Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aí. Para quem tem o motor Fiasa aí e o carro não tá pegando, fica morrendo de vez em quando não pega, esse carinha aqui ó, esse aqui é o sensor de ponto, é facinho de trocar, ele vai aqui ó, do lado da polia. Esse aqui com dois parafusos, vou colocar o flash que é melhor para, esse carinha aí, é só dois parafusos só, ele passa o chicote, ele vai para trás do motor o chicote. Esse aqui ó, que tá com o conector branco aqui, trocou, o carro fica bom, isso aí é baratinho, dá uns 70 reais, 80, depende do auto peça. Aí é só uma dica aí, para quem tem o motor Fiasa e o motor tá morrendo, pega, daí acontece isso, tá viu? Olha aí meus amigos, obrigado. Motorzinho Fiasa. Motorzinho Fiasa.